Realmente os ADCs em primeiros e os top laners em ultimo É ver quem fica com a Caitlyn Pronto pessoal estamos de volta para o segundo jogo O primeiro jogo a equipa do Cicatlaws ganhou Um jogo bastante equilibrado E temos aqui até agora os mesmos bans se não me engano Exatamente os mesmos bans Exatamente de um lado e do outro Eu diria que a Caitlyn vai voltar a cair na mesma pessoa Ai não é a primeira equipa azul a escolher Ok temos uma troca de ADCs Será que vamos ter uma bot lane reversa? Miss Fortune Um pico interessante Um champion que fora de combate com bastante movement Mas após ser engaged não tem propriamente escape mecanismo No entanto aquele ultimate causa muitos estragos Estar aqui será pico de Chrome eu suponho que é outro Allistar não é? Sim Está nada de novo O do Twitch é o Nuno Stark não é? É Está alguém a perguntar-te? Sim Subscribe O Ivan O Ivan O Ivan? É lá Ele diz que gostava de ver os nossos comentários É A Joana está aqui a perguntar O Ivan vai assistir a isto? WTF Ninguém acredita É possível não sei se realmente vai ou não Bem E voltamos a ter a aposta na Luxe e Elise Verdade baniram-lhe Warby que ele só sabe jogar com 2 junglers e só dominam 1 E a Elise ou cria vantagem no early game ou esquece Pronto As mesmas picos de lado a lado fora os ADCs Bem eu já joguei contra a Samsuga como Caitlyn e ela dá pouco para caraças Tem só o Timo e temos um Timo Timo Temos um Timo Ele já me tinha dito no chat Aia contra o Vladimir Oh my god Pois Também já lhe estou a dizer isto O chat Versus Vlad You're fucked O que é que achas do Vladimir do Bud Scratcher? Tu que já jogaste contra ele Pain in the ass Mas Aqui a única diferença é que eu era Melee Verdade E não tinha expertise que aquele senhor tem a jogar de Timo Mas tinhas um bocadinho de sustain pelo menos Verdade Verdade O Timo tem tipo bola O Timo tem tipo bola Mas mesmo assim Porque o dano que é do que é do Vladimir é sempre garantido por levas Eu acho que o Vladimir é capaz de levar o Doran's Shield e assim aguenta o dano do Timo Portanto Aquela como só tem um problema Qual? Não tem tanques Tanques Claramente Claramente A ver uma equipa de Que vai defender o jogo todo Ou é obrigada a defender No entanto Porto não tem CC O ADC Pouco ou nada tem O AP O AP Carry Só tem o Q E aquele jungler Só tem o stun E olhando para a outra equipa Com tão poucas ferramentas Não estou a ver Conseguirem parar um Um Amumu e um Alistar Entrarem pela porta da frente Não e... Até pelos spells que cada equipa tem Os Summoners Eu gosto mais da composição da equipa vermelha Ainda que eu acho que eles têm AP a mais O que é? O que é? Não acho Tanto um como o outro Vão apostar bastante em HP Vou pôr a mão a cá Os Alistar Vão ficar com tanta força Acho que vai ficar mais ou menos ela por ela Estou muito curioso para ver este jogo Um Teemo O regresso do Teemo Não vai ser fácil Honestamente acho que as odds não estão ao lado do Teemo Bem eu joguei contra o Teemo o ano passado Na lane e Nem cheirei Na verdade Aqui a questão Eu não estou a pensar na lane A lane para mim Eu acho que está favorável para ele Honestamente Tirando os ganks Na minha opinião Bem feitos Ganks dele são claramente superiores ao do Amumu Sim No early Sim Um para um Acho que o Teemo Em início ganhou ao Vladimir Late game já não será assim Mas se o Teemo vai fidad Um para um não perdoa O problema aqui é que quando entrar a parte das teamfights A conversa vai ser outra Já não é um para um É cinco para cinco Sim Mas eu creio que eles querem evitar as teamfights Vão ter que evitar com aquela comp Não tem hipótese Eu acho que Vão ter que jogar muito no Steel Muito no Poke Evitar ao máximo engagement E esperar que Godtid faça um milagre Milagre de São Godtid Aí está Mas eu creio que também passa muito pela bot lane A Santos Sugar está muito confortável na Caitlyn E creio que vai ganhar grande vantagem sobre a Maria João É um sítio que devemos focar a nossa atenção Porque como sabemos a Caitlyn tem mais range que qualquer um dos outros ADCs Sim E se ele vai usar isso em sua vantagem para tentar fazer um bocado de zone out Sim Obviamente irá prejudicar o farm da Maria João Sim Vamos a ver Este que pode ser O último jogo do torneio Tenho aqui uma Uma frase no message Eu vou fazer quote Acho que mereces Eu já descobri hoje um vídeo do Nuna explicar como se joga ao Minesweep Já ganhei o dia Ele foi ao meu canal Acho que sim Que grande Ivan Ao menos deste um like Um comentário Subscreveste Pois Isto é no message Não é mais do blog Eu também sim Oh my god Eu te me acho que é enganado Isso que dava O que é que ele fez E significa que já há alguém a disseminar Aqui está Agora vê-se que há uma clara vantagem da equipa azul Porque tem mais skins Não é dupe que note Não? Aliás não Estão empatados em skins também O cara do skill fica na base muito boa Nós também conseguimos escrever Não Não aparece Malargo Sim, não aparece Todos gostam de este Malargo E é muito lindo Atenção Podemos ter ali um face off já Nível 1 Atenção Ah Pussies O mistral já tinha dado first blood E ainda assim ganhar o jogo De vez em quando acontece Não acontece tantas vezes como gostaria Tal- willst Os minions têm mais Ah Apenas não dá o force blood E depois dá um feed na lane É complicado A estrada está earth Start aqui na jungle Tudo a começar em baixo Elisa preferir a rota do vermelho A Momo preferir a rota do vermelho O Teemo ali É interessante para ver porque Vão deixar os meninos morrer Não Era ver quem lá ia primeiro E acertaram os 3 Alana no bot A Miss Fortune já começou a dar a zona Aí está, o primeiro toque 4 4 4 Vladimir Ui Ai que executed Vá lá Tem uma aranhazita pequenina para tancar Hum Este Vladimir já está a dar Zona ao Teemo Aqui a questão é que O Teemo não pode levar Não pode fazer a E-Change Quando fizer a primeira E-Change Tem que ser para a Kill Ou então deixá-lo completamente Primeiro Gang no meio Ui, muito bom Ah, é o primeiro flash Vai conseguir, vai conseguir Ih está Vai flash Portanto, temos uma Kill no jungler E no top Teemo a ser mega chat Atenção, pois qual iam para um sítio um bocado mal Será que vamos ter um Teemo a olhar para o mapa Não, existe uma grande luta Ah, Teemo não está a olhar para o mapa Não está a olhar para o mapa Mas também não está em condições de ir ajudar Se tivesse vindo mais cedo Matava-o Podem ir a recuperar O Teemo vai ter que ir à base Mas volta a pé Sim Ora bem Ora bem Eu vou começar com uma Corruption Potion Contra Botas Portanto Eu vou admitir Se quiser Chupar um bocadinho de sangue Ele consegue Corre mais Sim Folhas Duas Uma Virgem Ordem Olha a diferença de farm já no bot Sim, ele claramente está a impor o range Agora, Elise tem uma Kill que tem que começar a aproveitar Ui Pumba Ai 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 Luz a aventurar Luz Isso Scorpio a roubar a jungle de Pascual Sim Pascual não foi para tentar digam que ao Teemo A Teemo já está a perder em farm Acho que ele só vai perder em Ele só vai perder em Não sei Estão acalentados na área de puxada Temos um pause Lá foi depois Klaw Alguém teve um spike Estão a perder então Ahhhh Lied Exato As desculpas da questão Engraçado A desvantagem na bot lane Fica exatamente igual Se formos olhar para top lane Exatamente ao contrário 9.37.37.19 Ui Vai para kills Já foi Não? Não vai cair Nível Bem jogado A diferença de níveis Entrou-se claramente Pôr Teemo Pôr Teemo Apesar de Sim Na jungle Vantagem para a equipa azul Malzar ali passear sem mana É muito aconselhável É muito aconselhável Agora temos uma invasão da parte do mundo Vai tentar um gank por trás E ele não vai passar por nenhuma ward Não vai ser visto Ele vai conseguir E está 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 Usam tudo Todos os spells foram usados pela equipa azul Todos E malzarvem ao bot Ajudaram a festa Mas pingaram Foi pingado Tipo Pode estar Ai então Eles até pediu Por favor Ai não Não tem Tchau Teemo Tchau Teemo Teemo não tem nada suficiente Aliás Os olhos já tem um mega tranquilo Teemo não tem resistência Perdeu o combate aqui É a única razão É um matchup muito complicado para um Teemo É É É que nem sequer no range ele ganha Não E tem os ranges mais pequenos do jogo Só demonstra o quanto Amor gostam dele É É Eles vão ter que me sentir que se completar O Jamun também não tem mana Ui Eu não achei aquele fane Faz lembrar as belas setas para Santa Monica Eita Desce Já há uma diferença de dois níveis no top Catarina não consegue farmar A sua única hipótese É quando Quando o Bloodscratcher sair Da lane Não vai ter hipóteses Sim, não tem hipóteses Vou botar em cima de uma orbe Nem se nota o dano Temos um time muito atrás Sim Bem, acho que Só alberto um dragões Neste momento Ainda não tivemos o primeiro dragão Não, mas é aquele dragão com menos importância É um dragão não mesmo? As equipas não dão muito valor a este dragão O que pode ajudar a equipa azul? É dar em cabo de uma torre Ou um gank com sucesso por parte do jungler Que ainda não será desta Atenção mate Eu creio que se eles gancarem o top Morrem os dois Também acho que sim Só pela diferença de níveis Também Estão a perder muita experiência A fazer o que? Ele vai entrar É só brincar um bocado Ele tem o red no entanto Flow é garantido Já veio um mundo Não eras tu que da outra vez se estava a perguntar Porquê que estava a ganhar vida? Porquê? Que alguém estava a jogar com um champion qualquer E estava a ganhar vida Sem saber bem porquê Mas eu... É porque o red agora dá-te vida O red agora dá-te vida Ui O Vladimir se usou o ulti Mata o Teemo Ui Não sei porque é que ele vai gankar o top Eles vão morrer os dois Ele não vai Ele não consegue ter um clean shot pelos minions Ele está só a tentar pôr um bocado de pressão Para o Teemo armado Não O Vladimir deve estar a desejar Que ele acerte um Q Para isso ficava quieto Lute sem mana A Mumu Nas sombras Não vai correr bem Essa Mumu também está muito atrás Outra pausa Sim, mais uma pausa? O que será agora? A vitima Não sei Mas... What the fuck? A vaca no giro Quem é a vaca neste jogo? Não sei o que é que eles querem dizer Eu não percebo esta linguagem Espero que depois haja um comentário a isto Ah... A vaca suponho que seja o Chrome Ok E está com problemas de internet? Ou então foi mijar? Não sei Não é normal fazer pausas para isso Aqui Aparentemente E pronto Vai continuar Foi um timeout Entretanto o Teemo já tem 50 Millions Ahn? Que espetáculo É metade por 100 No Vladimir Já tem uns coogmels Já tem uns coogmels Entretanto na botlane Mas está muito sozinho Não Por causa dos minions Eles ficaram a farmar claro Vamos a ver ali já um minefield No top Sim É o que pode-se a falar neste momento Mas olha que aquelas minas não estão a tirar nada O Negatron Cloak E o facto de Do Catarin não ter AP praticamente nenhum Não tem AP ainda Pois não Ele vai precisar de Penetration E vai precisar De Tormento Atenção E mata a pata ao que sai morrer E vai para o ADC Não são boas notícias Não Dá aqui uma espécie de re-engage Maldito Maldito Olha-me aquilo Primeiro dragão O gajo está a metade da vida Só com o minion e a pipoca Bom pouco de Catarin O Catarin já não tem mana O nozá tem outro Não tem um minuto E o que foi matar a Catarin Grand deal Ele vai morrer E o pipoca salta Sim senhora E são meninos para fazer o dragão São meninos para ficar com dragão Sim senhora E ainda perdeu o ulti. O Timon já só está a 38 minions. Vai recuperando devagarinho. Sim, ele já está muito habituado a farmar com aquilo. Meta ali os coquemeles, ou minas neste caso. Acho que piada, é por muito pouco que os coquemeles não rebentam que os minions a passar. Acho que fez a wave toda, praticamente não? 5, acho que foi ele. 5 de save. Equipa azul neste momento tem mais gold que a equipa vermelha. Muito pouco, mas... E a torre do bot está a cair agora. Hora de cerca de um capo de passagem. Gold para a equipa azul. E a torre do bot está a cair agora. Exatamente. Mas... Não é suficiente. Mas a Sandsuga a ser muito importante. Atenção, estamos no 1 e em forma mal posicionado. Dando o 1 e em volta. E a 2 e em volta. Olha o top. Não passa nada. E agora vai um melee. E vai voltar para trás. O meu pipoca vai levar a dano. O que é voltar a falhar? Sim, significa que o colega da equipa está morto. Sim, mesmo que tivesse acertado. A torre do top também está quase a cair. O que era uma vantagem de 1 capa de golo neste momento. É uma vantagem de 1 capa de golo. É verdade. E vai aumentar porque a torre do top vai cair. 2 capas de golo. Mal dá, está demasiado broken honestamente. Sim, não banirem. É um erro. Eu acho que sim. Eu acho que deviam ter deixado o Nautilus aberto. Ou o Jax? O Jax não. O Jax é sempre um campeão perigoso. Mas entre Alistar e Nautilus. É ela por ela honestamente. São dois tipos diferentes de jogar. Obviamente. Mas em termos de T.O.I.P. Acaba por ser mais ou menos a mesma coisa. Neves. Alistar está a tentar procurar uma maneira de entrar. Não precisa de alguém. E aqui. 4x4 no meio. Ui. Bom tiro. E a torre do meio pode cair. É interessante. Enquanto que tem havido uns Qs bastante mal. Os outros tem sido bastante bons. Sim. Sistão. Não precisa de alguém. Não. Não. Nem pra dar pra dar. Não. E aí. Pessoal. É melhor. É melhor. E aí. A coisa negra. Ron, só temos um pause. A sério? A torre está a lagar e então pronto. E está a equipa 6 mais uma vez com as suas táticas obscuras. E agora? A torre do meio vai cair? Ou o Vladimir vai chegar a tempo? Acho que cai. Era seria porreira que liberava o gold. Olhando aqui para os trinkets da equipa vermelha. É curioso. Temos 3 para remover o ordem. Na minha opinião acho que é demasiado. A equipa fica com tanta visão. É por causa dos cogumelos. Estou cagando da entrada na Catelyn. E até ele recai. Agora o Catarina pode formar um bocadinho à vontade? Sim, porque o Vladimir vai ter que entrar nas lutas. Eu até tenho medo quando ele entrar. Notou-se agora... O que é que vai acontecer mais ou menos? Samsung eu vou um aqui. E perder a metade da vida. Não, isso não é nem de perto nem de longe suficiente para matar um Vladimir. Sim, ele daqui a pouco já tem a vida toda outra vez. Eu acho que mais uma vez é um esse. Mas agora o Catarina está à vontade. E acho que agora vai entrar muito na influência do jogo. Quanta porção é que o Catarina vai conseguir pôr na top lane? Sim. Vai começar o split push. Uma carrada de cogumelos. All over the place. Vamos ver o que está. Já conseguiu completar a Gunblade. Portanto, o dano aumentou... Exponencialmente. Neste momento. Com aquilo que era. Tem Sorcerer Shur. Papo no Thresh. Temos um dragão. A extensão. Ele é forte de alguém. É do Vladimir. E o Catarina não se sentir muito mal. Ui. All Star mata um. E creio que a Scorpius não se aceitar. E ele também vai cair. Ui, se calhar não. Eu acho que a Alyssa foi pelo lado errado. Sinceramente. E não consegue. E não consegue. Mas o Drake. Aquilo Drake dá mais 8% de dano. Não é? 8% de attack damage e ability power. Agora fica o Teemo a defender o mid. Acho que vai resultado. Pouco pesado este dragão. Ah, o Cogumelo ficou um bocadinho afastado. Pronto. A vantagem vai para um Kappa. Novamente. Um Kappa feito 300. 200. Impossível fazer previsões neste momento. Quantos espectadores temos online? Meio? E pronto. E o A foi e o ADC. A Maria João está a ser o maior alvo do Flávio. Do Flávio. Sim. É para teres qualquer coisa que eu posso ver. É. Mas honestamente é para Alyssa que tem que apontar. Sim. O Flávio que ainda não morreu. Tem-se posicionado bem neste jogo. Sim. Até agora. Bem que ainda não tivemos o engagement da equipa vermelha. Ainda não foi possível. É só a botlane. Ah não vai. O que é que ele vai fazer? Estou aqui. Ele sozinho não consegue matar. Oi. Não sei. Perguntavas tu o que é que ele ia fazer? Eu não sei. Ela ficou a atacar e a largar que traves. A Maria João estava tão atrás. O... O chorar do mundo dá bastante dano no ADC. Parecendo não. É isso e mais o Himalate. É o tipo que não é suficientemente grande nesta altura do jogo para... Para aguentar. E pronto. Vai cair a torre. A vantagem é larga para quase 2 capas. Volta a torre. Tenha atenção. Faixa agressivo. Entrega. Não há um flash. Ação. Só no que se acertar um kit temos magia. Não. Não há magia mas está claro. A fight é capaz de virar. Uuuuuh. Aí está. Grande aqui. Vai trazer bônus. Ai filha saba. É só um spell. Não dá para tomar a torre. Top lane. Atenção. Temos um time quase a desaparecer. Pode ser a primeira vez que o Vladimir cai? Ai ai ai. Vai cair. Aí está. E shutdown. Muito importante. O Vladimir com o High Line neste momento. Mas tinha-me a terminar... Terminar uma Stinger. Que é a metade. A Stinger é metade do outro. Não é? Não é o final. É a metade. Já lá tem o Codex também. A segunda parte. Mais uma entrega do Allistar. Não. Para se descapar. Não. Aquilo range é pesado. Maria João estava fora da jogada. Mas estão muito puxados no bot. Está a restar um bocado. Sim. Acho que a equipa se encontra um bocadinho perdida no mapa neste tempo. O que honestamente... Não é assim uma má tática. Porque... A equipa azul... Prefere que a equipa Brumad esteja dispersa. Sim. Mas a Soraka devia estar com o seu ADC. Não há necessidade de estar no top neste momento. Mas olha... Eu já estou a ver um Raptor Cloak na Soraka. Algo me diz que vem uns Easy Rot. É bem provável. Vamos deixar logo. Tchau. Tchau. O DrGan daqui é 45 segundos. Ele fez a blue... A blue buff com 5 minions. Não está Broca nem nada. Nada. A Lux é tentar fazer um gankzit mas não vai lá estar em um gank Preciso ver que o Catarino já está com um bom farm Está a 51 minions Mas mesmo assim Perdeu mais um bocado mas a coisa está muito mais equilibrada Mesmo assim está em segundo na equipa E é preciso ver que ele esteve em contenção muito tempo Seria interessante aquele Lux terminar o Rabadon Aí vem um Drake Atenção que isto vai correr O Bind salvou-lhe a vida Eu creio que se a Lux acerta um Q no sítio certo Eu creio que se a Lux acerta um Q no sítio certo Ui bom engage É Deus e que invasou Muito bom engage de Pascal Por causa da ward Estava aqui uma ward Nos trás do Drake Que os viu, que os apanhou E ninguém limpou Enquanto que uma equipa tem 3 sweepers A outra equipa não tem A Soraka tem que ter um sweeper Peço desculpa Está a usar táticas à casaca Está a usar táticas à casaca Sidestone mais wards Exato Não que isso Seja uma desculpa Para a equipa ser apanhada Não há nada a desculpa Estamos a falar de posicionamento Sim mas Tirando da visão Será? Esse Corpus 23 vai matar-se? Será? Nem perto nem de longe Mas já lá vem Acho que ele continua Que mau Flash Muito mau mesmo Pascal capaz do melhor e do pior É True Um jogador que antes de começar o torneio Começar o torneio Não sei se já era nível 30 Eu por acaso acho que não é Ou tinha acabado de chegar Eu acho que não era nível 30 Eu acho que ele começou o torneio a nível 29 Por acaso não me lembro Que até houve aquelas piadas do Que até houve aquelas piadas do Agora já temos um jungle em nível 30 Não me lembreceram sobre eles Aí está a Lux a fazer A rir-se dos minions A partir Pelos vistos Na procura do Q Mas está-se a aproximar ali A cavaleira de vermelha Um fome E mais uma vez voltamos a ver ali o combo Highlight Vlalimir e Malzahn Lá está a optarem por HP e AP Ponto consistente de dano Sim, o Highlight no Vlalimir É um item que ele já usa Há muito tempo É um item normal Ui, muito bom E pronto E pronto E pronto E pronto Fica ouvido Ui, meu Deus E o jogo está a começar a cair Ao lado da equipa vermelha Não é que precisem Este lugar já começa a critar Ui Tem pulo? Não é assim tão fácil Fazer um finish no VAR E não conseguiram fazer o Inibator E não conseguiram fazer o Inibator Não é que precisem Porque Os últimos 30 segundos Ganharam bastante vantagem Verdade Gol do Eyes Já vamos com 6 capas Diferenças Doce Não conseguiram Não conseguiram Ah, não é doce Daqui a pouco Não conseguiram Ainda melhor É Nolement Não conseguiram Porque tem a chance Luke está morta. Oi? E daí? Não. A única pessoa que pode matar o Valdimir é o ADC. Neste momento sim. Mas o Valdimir está a começar a fazer umas Onions. Nossa senhora, já se nota ali o Armor. E o Fiendish Codex agora é uma parte dos Onions. Será que temos Berne? Sim, acho que está na altura. E daí talvez não. Não sei. Iniciaram. Aí está. E só que tem dois elementos de equipa algum para contestar. Uma jogada que pode decidir o torneio. Não, acho que no torneio tem que ter tudo do Valdimir. Olharam-se e... E aí está. E tem o cooldown da frente. Deu! Estava no sítio certo. Grande tryhard. Tadinha da Soraka. Acho que isto foi um ressentimento de outro tipo de jogos. Já ouvi dizer que sim. Coitado do Pascual. Nem deixaram fazer uma jogada no banho. Mataram-no logo. Não conheço o jogo mas deve ter sido cómico. Não percebi esta agora. Estou ali no meio. É só para todos. Aí está. Marcelo. Great place 2016. Atenção. O Vladimir. A mod double kill. Sim pode. E parece que o torneio vai acabar. Meu Deus. Jin já... A dar um novo significado. A expressão chupar o sangue. Tá bom. Usou o Q. Usou o Q e ganhou 529. Pesa pouco. Também já tem o... Spirit Visage. Sim. E qual era o ultimo item que me fazias no Vodimid? O Dantz era capaz de lhe meter ali um rabo a Dantz. Mas agora não sei o que é que ele faz. Eu acho que não ficava mal. Já tem demasiadas resistências anjo. Spell Vump. É que a Dantz é... O item de Spell Vump era o... Era o livro. Era o mais importante. Era tipo o primeiro que fazias nele. Era Vladimir e Mordkaiser. Sim só que agora tiraram esse item. Agora já não há Spell Vump. Depois não. Tiraram a parte da Spell Vump. Será que é para fazer a combinação com um daqueles... Tech Stacks. Com habilidades. Sim. Eu ainda não conheço bem os items. Também não. Mas direi que para o Vladimir o que faz um dash não será mau. Ou o que dá a freeze não sei. Mas o dash é capaz de ser melhor. Porque depois usou reliance. E devemos estar a assistir aos últimos momentos. Sim. O jogo provavelmente já acabou. Mais uma entrega do All Star. Muito forte o All Star. E a fazer uma kill. E a fazer uma kill. E aí está. O torneio acaba. E a equipa vencedora é a... Equipa Pussycat LoLs. Muito bem. Muito bem. Muito bem. A Patienten... E aí... E aí...